A população denuncia a intenção da gestão de João Dória de fechar a unidade básica de saúde Jardim Tietê 2 em São Mateus, região periférica de São Paulo e área de risco afetada pelo surto de febre amarela. Preocupados com o desmonte do serviço, a população, movimentos e vereadores realizam uma manifestação na porta da UBS na manhã de hoje, onde aconteceu uma reunião com presença da Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus, representantes da Fundação ABC e com o conselho gestor da unidade. A gestão do prefeito João Dória do PSDB quer fechar a unidade básica de saúde Jardim Tietê 2 e transferir a população atendida aqui para a unidade Jardim Tietê 1, também em São Mateus, zona leste de São Paulo. A Tietê 2 será a terceira UBS fechada pela gestão tucana. A da República, no centro, foi a primeira, no final do ano passado, seguida da unidade do Parque Imperial, na Zona Sul, em janeiro deste ano. É uma unidade que foi uma luta da população aqui da região. Eu sou diretora do sindicato, mas também sou usuária da região, já que eu moro aqui nessa região e eles não querem sair dessa unidade. Agora que reformaram, arrumaram, eles querem tirar daqui o posto. Lutamos muito para poder chegar onde chegou. E agora querem fazer isso, fizeram uma traição com os moradores daqui. A prefeitura informou que o prédio dará lugar a um centro de especialidades em reabilitação para pessoas com deficiência, gerido por uma organização social, a Fundação do ABC. Usuários do SUS e representantes sociais acreditam que o novo serviço não precisa sacrificar o que já existe. Eles fizeram um protesto hoje na porta da unidade. Nós queremos moradores que continuem a UBS atendendo como sempre foi e mais do que isso, que ainda aumente o número de atendimento aqui para a comunidade. Fechando essa unidade, para onde vai a nossa população? Onde ela vai ser atendida se as demais unidades de saúde e os hospitais do município estão super lotados e sucateados? Dona Helena Maria mora na rua da UBS Tietê 2. A aposentada, de 62 anos, lembra quando o marido, de 65, teve uma convulsão e precisou de ajuda médica urgente. O curto trajeto até o posto fez toda a diferença para salvar a vida dele. Eles foram maravilhosos, que na hora já liberaram o médico, os enfermeiros entraram lá na minha casa, pegaram a ambulância, nem precisei ir junto, que me conhecem, depois que eu fui. E graças a Deus, ficou dois dias internado e está aí, graças a Deus. Além da distância, outra preocupação são os casos de febre amarela nesta região. A área, situada próxima ao Parque do Carmo, foi considerada de risco. A febre amarela, a gente sabe, é o que está em pauta hoje, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Então, nós temos as equipes que são aqui da região que ajudam isso. E São Mateus ficou aí próximo à febre amarela. A gente sabe que, inclusive, teve óbito. Então, não é o momento de fechamento de serviço, é o momento de nós organizarmos o serviço para poder ter um atendimento de qualidade para a região. Unidade básica de saúde não se feche. Moradores devem se encontrar com o secretário municipal de habitação, Wilson Polara, para tentar convencê-lo a manter a unidade em funcionamento. O sistema único de saúde, quando iniciou a sua trajetória, começou dentro das unidades básicas de saúde. Por quê? Porque elas fazem o acompanhamento. Elas conhecem o paciente. Então, unidade básica não pode ser trocada por pronto atendimento. Porque é aquele que você vai lá, você passa, toma um remedinho e vai embora. Unidade básica de saúde faz o acompanhamento não só da pessoa, mas da família, das famílias aqui da região. Unidade básica de saúde.